Oh, mais uma do LK, facinho de ouvir, facinho de decorar Pião multistrada cortando dentro da favela No girona quebra, tô com as mais belas lá do Guarujá Inspiração pra molecada e o sonho delas Vários me congela, quando vem a tropa do sétimo passar Pião multistrada cortando dentro da favela No girona quebra, tô com as mais belas lá do Guarujá Inspiração pra molecada e o sonho delas Vários me congela, quando vem a tropa do sétimo passar Desce a nadeira com a XT zona preta Pião de sexta-feira quero guerra com ninguém Mesmo sem beleza, nós metemos misuneira Uma peita bacana e hoje eu vou me sentir bem Liga as menina, convoca o Luquinhas E hoje o resumo é na goma do Pedrinho Não quero aliança no meu anelar Senta e vai embora, elas preferem assim Põe as nave pra morrer, hoje eu tô pra acelerar Elas gostam desse clima A mãe se vê no mar Um neguinho afrontoso Com rodidas perigosas Gordão pinte de ouro É o naipe do maloca Pra uns nós é perigoso Pra outros não vale nada Mas a chave do tesouro É o mistério da charada É o mistério da charada É o mistério da charada DJ LK no beat dessa parte Pião multistrada cortando dentro da favela No girona quebra Tô com as mais belas lá do Guarujá Inspiração pra molecada Inspiração pra molecada E o sonho delas Vários bicos gelam Quando vê a tropa do set passar Pão multistrada cortando dentro da favela No girona quebra Tô com as mais belas lá do Guarujá Inspiração pra molecada E o sonho delas Vários bicos gelam Quando vê a tropa do set passar Passar Quando vê a tropa do set passar Mais uma DLK Facil de ouvir Facil de decorar Eu vou fazer esportar Eu vou fazer esportar Eu vou fazer esportar